Pô, deixa eu olhar o cara do Superchat aqui. Vai lá, vai lá que ele tá pedindo isso faz hora. É, ele tá doido pra ir embora já. Ele não aguenta mais. Não, pô, você botou pra vir aqui três vezes, pô. Achei que era um dia que a gente ia bater papo. Não, então, eu ia te falar. Não tô na contra, não, minha honra. Eu acho que vocês botam pra fuder, velho. Não, não. Eu ia fazer segunda, quarta e sexta. Sim. Só que na quarta eu não vou fazer, porque eu ia deixar você e Monarca hoje trocando ideia. Sim. Aí Monarca, não, pô. Eu quero que você esteja lá e tal. Eu exigio, eu. É. Então, na quarta, você não precisa. Pronto, tô ligado, não é isso? É, se você quiser vir, será um prazer. E sexta frente, velho, é que tal, debate, se Bolsonaro ou não é o maior cadela aí, traidor dos quentos anos, não é isso? É, eu acho que... Eu acho que a Lan ia botar mais pra fuder do que... Pois é, agora você faz esse assunto, né? Quando ele tava aqui, você não traz, né? Não, você vai fazer duas horas quando ele estiver aqui, não é isso? Vamos fazer nós três, nós quatro? Você vai defender que Bolsonaro é uma cadela ou que não é uma cadela? Eu vou defender que o Bolsonaro é um fraco, frouxo, mas é que também eu... Cara, o cara é um cara, tá ligado? Dentro de um sistema muito maior do que ele, tá ligado? Ele foi fraco? Ele foi frouxo? Foi! Mas, sinceramente, cara, ele teria que ser o Chuck Norris pra mudar a coisa, entendeu? Não, não tinha que fazer porra nenhuma. Tipo assim, pra não indicar petista, ele tinha que ser o Chuck Norris, porra. Ele tem que ter o Chuck Norris ao contrário pra indicar petista, porra. Não, mas é por isso que ele é fraco, ele é frouxo, entendeu? Eu acho que ele fez muita coisa que seria imaginável acontecer no Brasil. Mas com o Dilma no poder, não ele, né? Ele fez o que Dilma faria. Ele fez o que Dilma... Rapaz, Dilma passou várias... Dilma e Lula passaram lei de alienação parental... Não, tá, tudo bem. De guarda compartilhada com padrão legal. Ele não passou nenhuma lei a favor dos homens, nenhuma lei a favor da família. Só indicação de melancia petista e feminista. Só merda, bicho. Nenhum. Nenhum tribunal superior, velho, ok? Cala, volta aqui. A gente vai discutir isso aqui. Vamos discutir sexta-feira, essa onda aqui. Pode marcar aí embaixo, já tem link, não? Já tem link aí de sexta-feira? Já tem, já tem. Se quiser, pode botar tempo determinado. Não é isso? O que? O que? O que? O que? Cadê Ramagem? Ele tá apoiando Ramagem? O que ele tá apoiando Ramagem lá? O cara tá abandonado, humilhado, não é isso ou não? Não sei. Tá apoiando o pandeminho lá, né? Você tá apoiando quem? Rapaz, em São Paulo eu votaria em Paulo Cogos, velho. Eu vou... Rapaz, inclusive eu acho que... Vereador, né? Paulo Cogos ganhar essa eleição. Paulo Cogos em 60 dias e arranjar uma esposa ou grave, uma gravidez. Você não acha, não? Eu quero ver Paulo Cogos casado, velho. Eu acho que só falta ele ganhar pra vereador pegar um gabinete. Você não acha, não? Quer aumentar a chance? Eu acho que sim. Porra, hein? Rapaz, não apoia porrada de gente. Em Camaçaria, apoia... Porra, apoia porrada de gente aí. Prefeito. Rapaz, eu não apoio nenhum prefeito, não, velho. Quem você acha que seria um bom prefeito? Os criminais todos lá, os policiais que serviram comigo. Eu, Cimar, você tá ouvindo? Você é de Valença. Eu vou... Apoia o Cimar lá em Santo Antônio de Jesus. Apoia o Bené, Benedito que foi, que prefeito criminal. Todos os caras que já serviram comigo. Que eu vi que não é vagabundo 10 anos em combate. Apoia, velho. Hein? É isso aí. Fechado. Em Camaçaria, apoia o Garanhão lá, o Bad Boy. Apoia todos os caras que já serviram comigo. Todas as pessoas que eu conheço que sei. Em Lauro de Feita, você sabe que é um cara chamado Tenóbio? Apoia pra caralho o Tenóbio lá em Lauro de Feita. Fez 100 vezes mais campanha contra o PT do que o candidato lá, que era do governador. Apoia pra caralho, o cara deu testa, não é isso? É. E Candêas, você tá me ouvindo aí, você de Candêas? Apoia o Léo Dias. Conce o Léo Dias há 15 anos, deu testa sempre ao comunismo. E se fudeu pra combater a vagabundagem, não é isso ou não? Qual o Léo Dias? É um cara de Candêas. Candêas é uma cidade... Ah, tá, entendi. Apoia quem? Apoia porrada de gente desses interiores aí, porra. Apoia o João Benedito e Santo Antônio. Apoia porrada, isso é uma cidade de 50 mil, de 30 mil habitantes, não é isso? Vai falar de onde eu servi. Eu vou apoiar a gente no lugar onde eu conheço, onde eu recolhi defunto, eu sei quem é o cara, não é isso ou não? Tá certo. Tá certíssimo. Cara, é isso aí, você tem que apoiar quem você acha que é bom. E você conhece o cara, né? Exatamente. Agora, eu não apoio o Marçal, ele não me representa, mas eu votaria nele, eu votaria em Marçal, sabendo que é eficientista, sabendo a porra toda, só, especificamente, porque não tem alternativa, porra. E porque Bolsonaro precisa realmente ter essa lição de humildade, eu quero ver ele apoiar o cara que ele chamou de vagabundo, de marginal, não é isso? É, eu acho que o Marçal é o, dentro do entretenimento, ele é o mais intergenerador. E já que ele ganhou, já que ele ganhou dinheiro, explodindo a porra da venda aí dos seguidores agora na campanha, eu quero ver o que ele vai fazer ganhando essa porra, não é isso? Ele agora tá na hora de perder dinheiro, não é isso? Pra ele ver a brincadeira até o final, ou não? Hein? É, o Marçal, o Marçal é o cara que pelo menos dá interesse de você ver o que ele vai fazer, né? Os outros meio que você já sabe, né? Aquela era o guerra ao Bitcoin, disse que o Bitcoin era coisa de vagabundo, não é isso? Falou várias coisas pra se queimar, porra, idiotice, ele já fez umas quatro ou cinco merdas aí, não é isso? Mas vamos ver, acho que mesmo assim, o cara polemizando a porra toda, não tem muita alternativa lá, velho? Ah, eu vou votar na moleque de 12%, porra, se eu jogo eu voto fora, porra, não. É. Qual que é o nome dela? Helena? Sei lá, mas o Partido Novo é uma falsa oposição. O Partido Novo existe pra inviabilizar. Inviabilizar o Token Opposition, que eles chamam aqui. É um partido criado pra inviabilizar a oposição real, porra. Todo que eles oposem, se você acha que o Marçal é verdadeira oposição? Não, mas existe. Existe que ele... Você acha que Cogos não é uma oposição real, tá vendo? Não, não. Rapaz, para caralho. Para caralho. O único motivo dele não estar na cadeia, os únicos três motivos dele não estar na cadeia, é a família dele ter estrutura, não é isso ou não? É mentira, é isso ou não? Se ele fosse um merda, ele tava fodido ou não tava? Quem que é esse? Porra, você tá maluco? Ela vai poder mais de 20 processos, porra. Não, não. Quem que é esse? Quem? Porque ele é meio doidão. É, isso tem a questão, mas não, eu quero doente, não sei o quê. É lógico. O quê? Quem que é esse que eu me perdi na história, hein? Paulo Cogos, você não sabe quem é Paulo Cogos? Não. Você vai ver o casamento dele, a mulher grávida, daqui a 60 dias, daqui a 6 meses. Tô profetizando aqui, pode escrever. Paulo Cogos vai ganhar pra vereador de São Paulo, ele vai casar e engravidar a mulher no primeiro semestre, você duvida que isso vai acontecer? Caralho, vai assim em 6 meses? O quê? Em 6 meses? Pô, de gabinete é muito dinheiro, né, velho? Ah, mas o cara passa no concurso, beijando a boca, engravido, imagina eleito, não é? Mas nesse ponto, ele já tem três filhos, sendo que ele é milionário. Não, mas é diferente, velho. Uma coisa é você morando na cara de seus pais, e seus pais terem condição, e outra você tem um gabinete. Pô, você vai ser um líder, você tem poder, você tem cargo. E é você, né, porque são os pais. Lógico, né? O cara ser da masculinidade do cara, a atitude, a autoconfiança do cara não muda, porra. Muda. Deixa eu fazer as perguntas que eles pediram aqui, que são muitas, são muitas, são mais de 20 superchats, tá bom? Manda ver. Então tá. Pergunta ao Renato, essa aqui foi a Sepulveda Inc. Pergunta pro Renato, top três livros que ele recomenda pra não ser escravo do Estado. Nesse livro aqui, tem 420 referências. Na terceira edição, que não é essa capa, é a capa preta, já tem mais de 500, eu recomendo isso aqui, ó. Aqui tem mais de 400 referências. Essa é a segunda edição, não compre esse, compre o de capa preta. Inclusive aqui, ó, se você for na internet, livro redpil.com.br, tem esse livro de graça. Se você for no minhahonra.net, tem esse livro de graça. Ó, minhahonra.net, tem esse livro de graça. Se for no Elis de Liberdade no YouTube, tem esse livro de graça, ditado, ditado, bicho. Aqui, ó, eu recomendo isso. Isso aqui tem mais de 400 citações, esse, e o Pretão, tem mais de 500 citações de vídeo, de livro, é um curso universitário. E tem ele, áudio de graça. Tem? No YouTube, no Elis de Liberdade. Isso, legal. O Alexandre de Moraes, realmente é o nome do cara, viu? O quê? A pergunta que ele fez aqui. Eu tô aqui na casa de um cara, que tem colação completa, foi aluno de Alexandre, você não viu meu brother aí? O cara, o cara... O advogado ali? Tem vários brother, velho, que trabalharam com ele, que deram aula com ele, que foram orientando dele. Rapaz, é um cara que... O cara brother ali, porra, frequentou tudo, a casa do cara, orientando tudo. Tem vários, porra, dão... Vem cá, você acha que eu ia... Ó, vem cá. Eu fui tirar o sinistro de aras, velho. Essa galera toda, inevitavelmente, se você dá carreira jurídica, você fez mestrado, doutorado, você vai ter relação com pessoas que tiveram relações comuns com todos eles, né? Tem como você fazer um doutorado, um mestrado no Brasil, ter uma carreira jurídica, você não ter contatos comuns com toda essa galera aí? Ou não? Não tem. Não tem, porra. Não tem. Ou não? Como é? Faz parte do jogo, né? É por isso, inclusive, que dizer que... Como é que o Olavo falava? Que nem o mal, nem o bem consegue dominar absolutamente o Brasil por causa da corrupção, né? Que as relações pessoais falam tão alto, velho. Que nenhuma ideologia consegue... É tipo, porra, o cara é brother, não sei o quê, né? É quando o bandido vai assaltar o cara, ele é amigo dele, né? É você da gente não sei quem, né? É isso aí, você é meu primo, porra. É, exatamente. É aquela história lá de que por mais que as eras existem, a forma que elas operam existe muita margem pra erro. Isso é comprovado, chama... Só que se ouve, mas a que se chama de Klein Jensen. É o agente imperfeito e o contrato imperfeito. Também é explicado no livro. Isso aí.